Governo Federal atua no combate a incêndios no país e faz hoje reunião para decidir novas ações de enfrentamento ao fogo. Apoio aos pequenos empresários, microempreendedores individuais terão cartão exclusivo com benefícios para fortalecer o setor. Menos burocracia e mais eficiência, plataforma consumidor.gov completa 10 anos com mais de 8 milhões de atendimentos. E veja também, inaugurado no Rio, o complexo de energias que deve reduzir dependência externa e garantir maior segurança energética. Segunda-feira, 16 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. A gente começa essa edição falando das queimadas no país. O governo federal abriu uma nova frente de atuação. As ações são voltadas para os cuidados com a saúde da população que vive nos estados mais afetados pelo fogo. O presidente Lula está no Palácio do Planalto, onde deve participar de reuniões sobre esse tema. E daqui a pouco a gente conversa ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá e vai trazer os detalhes para a gente. E o governo brasileiro enviou um grupo de brigadistas para combater, em conjunto com equipes bolivianas, os incêndios florestais na faixa de fronteira entre os dois países. O fogo ameaça atingir também o Pantanal brasileiro. Em estado de emergência nacional, a Bolívia enfrenta um dos piores incêndios desde 2010. São mais de 3 milhões de hectares queimados este ano. O fogo no país vizinho já ameaça a Serra do Amolar, santuário da biodiversidade e patrimônio natural da humanidade. O incêndio também pode chegar à aldeia indígena do povo Guató, que vivem no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para combater o incêndio, o governo brasileiro enviou 62 bombeiros para a fronteira. A operação é coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além do IBAMA e CEMIBIL. Estamos fazendo a coisa certa nesse momento, que é proteger e agir de maneira preventiva no combate dos incêndios aqui na Bolívia, para evitar que eles atravessem as fronteiras dos três estados no Brasil nesse momento, que são Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Brasil e Bolívia dividem uma faixa de fronteira de mais de 3 mil quilômetros. Em agosto, o governo boliviano solicitou ao Brasil apoio para combater os incêndios florestais. Além de homens, o governo brasileiro também enviou equipamentos e veículos. Temos mais 37 homens da Força Nacional de Segurança Pública. Essa é a equipe brasileira e estamos trabalhando junto com o efetivo de aproximadamente 80 brigadistas bolivianos. E o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o governo vai fornecer acesso ao crédito do Plano Safra 2024-2025 para os produtores atingidos pelas recentes queimadas em vários estados brasileiros. Para o pagamento, os produtores terão dois anos de carência e prazo total de 10 anos para quitar. A autorização por parte do governo para o acesso à linha de crédito Renovagro, que é uma linha de crédito para a recuperação de áreas degradadas, dentre outras coisas, que tem hoje ainda disponível, total no começo do Plano Safra, tinha 7,7 bilhões e 700 milhões de reais disponíveis. Desses, algo em torno de 1,2 bilhão, já foram tomados pelos produtores. Temos ainda 6,5 bilhões de reais que agora serão disponibilizados também aos produtores que sofreram incêndios nas suas propriedades, para que eles possam fazer a recuperação desse solo. Vamos então falar agora sobre as queimadas no país. O governo federal abriu essa nova frente de atuação. Essas ações são voltadas para os cuidados com a saúde da população que vive nos estados mais afetados pelo fogo. Quem vai explicar ao vivo para a gente sobre o que é essa nova estratégia é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Vanessa, essa nova frente de atuação é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e governos estaduais e municipais. Além da avaliação constante da qualidade do ar, o Ministério está disponibilizando profissionais da Força Nacional do SUS para visitar os estados e municípios mais afetados para avaliar a situação e apoiar gestores locais. Na última sexta-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram São Paulo e se reuniram com o governador do estado, Tarcísio Freitas. E nesta semana está prevista a visita de equipes da Força Nacional do SUS aos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Além disso, o Ministério tem divulgado orientações tanto para a população quanto para os gestores. Entre as recomendações para a população estão aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas em áreas abertas e tentar se afastar dos focos de queimadas. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, febres, falta de ar ou dores intensas de cabeça no peito ou abdômen, a recomendação, portanto, é buscar atendimento médico. Já para os gestores, as orientações envolvem reforçar o atendimento nos serviços de atenção à saúde, especialmente nas unidades básicas de saúde e nas UPAs, monitorar as informações de qualidade do ar, monitorar a oferta e qualidade da água e garantir à população o acesso à água potável, inclusive com pontos de distribuição e bebedouros públicos, em especial em áreas remotas e de maior vulnerabilidade social. Jéssica, essas ações se somam também ao combate aos incêndios feitos pelos brigadistas. Você tem um balanço dessas ações para a gente? Olha, só na Amazônia Legal, o governo federal atua hoje com cerca de 1.400 brigadistas do IBAMA e do ICMBio. Esse contingente já conseguiu extinguir ou controlar 65% dos incêndios na região até o dia 9 de setembro, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente. Já no Pantanal, são 842 profissionais do governo federal em campo, incluindo agentes do IBAMA e do ICMBio, das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança Pública e também da Polícia Federal. A operação conta ainda com o apoio de 18 aeronaves e 51 embarcações do governo federal. De acordo com o último balanço, 90% dos incêndios no Pantanal foram extintos e controlados e 619 animais silvestres foram resgatados. Agora, falando do Cerrado, dos 349 incêndios registrados até 9 de setembro, 65% foram extintos ou controlados. Nesse bioma, são 436 profissionais do IBAMA e do ICMBio em campo, que contam com o apoio de sete aeronaves do governo federal. Vanessa. Agora, Jéssica, a gente sabe, claro, que essas queimadas são consequência desta maior seca que o país está atravessando, mas também por ações criminosas. Eu quero saber o seguinte, quais seriam os canais de denúncia para as pessoas que elas possam usar, caso elas saibam, fiquem sabendo de alguma ação ilegal que provoque incêndios florestais? Isso, olha, hoje 58% do território nacional segue afetado pela seca, a maior estiagem aí em 75 anos. Em cerca de um terço do país, o cenário é de seca severa, segundo dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O que piora, é claro, a situação das queimadas, que na maioria dos casos são provocadas por ação humana, ou seja, são criminosos. No Pantanal e na maior parte da Amazônia, por exemplo, o uso do fogo está proibido e é crime, com pena de dois a quatro anos de prisão. A polícia investiga os incêndios e os responsáveis serão punidos. As denúncias podem ser feitas para o IBAMA, no número 0800-061-8080, você pode ver aí na nossa tela, ou para a Polícia Federal, no 194. E, Vanessa, por falar em incêndios criminosos, essa é a principal suspeita da queimada que atinge o Parque Nacional de Brasília, conhecido como água mineral. A capital federal amanheceu hoje coberta de fumaça e, ontem, o presidente Lula sobrevoou a região afetada. Esse incêndio começou ontem por volta das 11 horas da manhã. Pelas redes sociais, ele afirmou que o governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. Agora, pela manhã, inclusive, ele se reúne com vários ministros e líderes aqui no Palácio do Planalto para definir novas ações de combate aos incêndios e também medidas para ajudar aos estados. Agora, seguindo com a agenda, em seguida, ao meio-dia, o presidente participa da cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, no Itamaraty, e hoje, à tarde, do evento de lançamento do Cartão MEI. Vanessa, volto com você aí no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente Lula inaugurou o Complexo de Energias Boa Ventura da Petrobras, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A meta é reduzir a dependência externa e garantir maior segurança energética. Localizado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Complexo de Energias Boa Ventura será a maior unidade de processamento de gás natural do país. Ele receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado pelo gasoduto Rota 3. Vestido com o uniforme da Petrobras, o presidente Lula visitou as obras, cumprimentou petroleiros e participou da cerimônia de inauguração do Complexo, que teve o projeto lançado no primeiro mandato dele, em 2006. O Estado e uma empresa pública como a Petrobras, ela serve não apenas para lucrar, ela serve para prestar serviços ao conjunto da população e uma parte da possibilidade do seu ganho tem que ser revertido em benefício, inclusive do desenvolvimento nacional. Porque o dia, o dia que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior empresa produtora de biocombustível neste país, será a maior produtora de etanol deste país, será a maior produtora de hidrogênio verde deste país. A Petrobras, ela é mais do que uma indústria de óleo e de petróleo, A Petrobras é uma indústria de energia e ela vai produzir o que for necessário. O início das operações comerciais do novo empreendimento está previsto para a primeira quinzena de outubro. O novo polo industrial terá capacidade de processar até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Essa inauguração acontece num momento em que o país discute a melhor forma de aumentar a oferta do insumo no mercado interno. O gasoduto tem 355 quilômetros de extensão. A estrutura vai auxiliar na diminuição do nível de reinjeção do gás, que é alto no Brasil. Esse gás natural, meus amigos e amigas, não é qualquer gás. É o gás natural do pré-sal, a joia da nossa produção energética. É o gás que vai reduzir nossa dependência e garantir nossa segurança alimentar, a nossa vocação natural de alimentar brasileiras e brasileiros e o mundo, e a nossa segurança energética. Segundo a Petrobras, o complexo de energias vai abrigar nos próximos anos duas termoelétricas movidas a gás, além de unidades para a produção de combustíveis e lubrificantes. O projeto também inclui uma planta de biocombustível dedicada à produção de diesel e querosene de aviação de origem 100% renovável. A presidente da Petrobras, Magda Chambriar, afirmou que o complexo vai aumentar a produção de derivados de petróleo do Rio de Janeiro em 50%. Isso aqui é muito mais do que uma unidade de processamento de gás natural, muito mais do que 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás para a costa. Isso aqui é um investimento total de 20 bilhões de reais. São 13 bilhões nesse complexo de energia Boaventura para aumentar a produção de derivados. Eu falei para vocês que a gente vai aumentar a produção de derivados em 120 mil barris por dia. E antes de participar dessa inauguração do complexo de energias no Rio de Janeiro, o presidente Lula visitou também em Itaboraí as ruínas do Convento São Boaventura, onde existiu no século XVIII a antiga Vila de Santo Antônio de Sá. O local serviu de habitação para frades franciscanos, além de oferecer cuidados médicos à população. Veja a seguir. O programa vai modernizar o Parque Industrial Brasileiro e beneficiar 23 atividades econômicas. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. E olha, a Defesa Civil Nacional criou um sistema para alertar a população que vive em áreas com maior risco de desastres ambientais. Ele acaba de completar um mês de testes e já foi aprovado pelos moradores dos municípios que participaram do projeto piloto. Quem tem mais detalhes, conversa agora com a gente ao vivo, é a repórter Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É isso mesmo, um levantamento nos 11 municípios que participaram desse projeto piloto do sistema de alerta da Defesa Civil mostrou que 87% dos moradores que participaram desse questionário para avaliar o sistema aprovaram o sistema de alerta da Defesa Civil. Entre cidades que participaram desse teste estão Blumenau, em Santa Catarina, Rocaçales, no Rio Grande do Sul, e Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No total, foram 11 municípios, como eu falei, de sete estados diferentes do Brasil. E como funciona esse sistema de alerta? A Defesa Civil manda uma mensagem de texto para os celulares da população, sem necessidade de cadastro, e esse conteúdo aparece na tela, mesmo que o celular esteja silenciado e se sobrepondo ao conteúdo que a pessoa estiver acessando. Os alertas têm duas classificações, extrema, para urgência imediata, e severa, para urgência esperada. Além disso, a Defesa Civil também envia orientações para a população de como se proteger desses desastres naturais, caso aconteçam. Depois dos testes, esse sistema vai ser ampliado e estendido para todos os municípios brasileiros. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio. E o programa Depreciação Acelerada, criado para modernizar o Parque Industrial Brasileiro, vai beneficiar, numa primeira etapa, 23 atividades econômicas do setor. Entre elas estão indústrias de alimentos, calçados, roupas, papel e equipamentos de informática. O programa é uma resposta do governo a uma demanda do setor produtivo. Na primeira fase, entre 2024 e 2025, serão destinados 3,4 bilhões de reais em créditos financeiros para a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos. 1,7 bilhão de reais em cada ano. A depreciação acelerada é um mecanismo que funciona como antecipação de receita para as empresas. Toda vez que adquire um bem de capital, o empresário pode abater seu valor nas declarações futuras de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. Em condições normais, esse abatimento é feito em até 20 anos, conforme o bem vai se depreciando. Agora, com a depreciação acelerada, o abatimento das máquinas adquiridas em 2024 poderá ser feito em apenas duas etapas, 50% no primeiro ano e 50% no segundo. E o que o governo deixa de arrecadar agora, recupera nos anos seguintes. De acordo com estudos de bancos privados e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o programa tem potencial para alavancar investimentos de até 20 bilhões de reais, com reflexos no PIB e na geração de empregos. Além de contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa, com máquinas e equipamentos com melhor eficiência energética. Qual a vantagem da depreciação acelerada? Quando eu compro uma máquina, um equipamento ou um aparelho, eu deprecio em 5, 10, 15, às vezes até 20 anos. A média de depreciação é 12 anos e meio. O que é essa depreciação? Eu vou abatendo, ano a ano, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. O que o governo está fazendo? Ao invés de você abater em 15 anos, você vai depreciar essa máquina, equipamento ou aparelho em dois anos. 50% esse ano, 50% ano que vem. Isso é uma ajuda maravilhosa. O governo não está abrindo mão de receita, não tem impacto fiscal. É só fluxo, mas ajuda muito no fluxo das empresas. Além de modernizar as fábricas, a medida pode contribuir para aumentar o fluxo de caixa das empresas e a chamada formação bruta de capital fixo, que mede a capacidade produtiva futura com a aquisição de maquinário. A partir de agora, as empresas já podem dar entrada na Receita Federal no seu pedido de depreciação acelerada. Qual a importância disso? Nós temos dois desafios. Aumentar no Brasil o investimento, que ainda é baixo, ele cresceu nos últimos meses, ainda é baixo, e aumentar a produtividade. Então, nós precisamos aumentar investimento e aumentar produtividade. O momento é bom, porque a ociosidade nas indústrias caiu. A capacidade instalada, a atividade industrial, a capacidade instalada subiu. Ela chegou a 83,4%. Então, as empresas vão querer comprar máquinas, comprar equipamentos, ampliar sua fábrica, para poder produzir mais. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aumentou de 2,5% para 3,2% a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano. A projeção para o PIB do país, o produto interno bruto, foi revisada após a divulgação do crescimento de 1,4% no indicador no segundo trimestre, o resultado acima do esperado. Em relação à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a Secretaria de Política Econômica aumentou essa projeção para 2024, de 3,9% para 4,25%. Veja a seguir, plataforma consumidor.gov completa 10 anos com mais de 8 milhões de atendimentos realizados. A gente volta já, já. Estamos de volta e olha, o Brasil reuniu todos os países do G20 e convidados em um debate sobre a necessidade de mudar a forma de produção de alimentos. A meta é desenvolver meios de produção mais sustentáveis, além de garantir a recuperação das áreas degradadas. O resultado do trabalho foi uma declaração conjunta assinada pelos ministros da Agricultura dos países que participaram do encontro, que aconteceu ali na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Nas reuniões do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20, o Brasil fez com que quase 50 delegações de países estrangeiros e de organismos internacionais falassem a mesma língua, a da sustentabilidade. Os ministros da Agricultura aprovaram uma declaração que estabelece o compromisso dos países para desenvolver sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis. Depois de cinco anos, aonde todos os grupos que se dedicaram, mas não conseguiram fazer uma declaração e simplesmente cartas resumindo os trabalhos do G20. E desta vez, não. Desta vez, superados os desafios de divergências, o bem maior, uma agropecuária sustentável, inclusiva, uma pesca sustentável contra as pescas ilegais e contra a pesca predatória. Foi fundamental e conseguimos, com o esforço de todos, uma declaração que certamente dará um novo rumo à produção agropecuária e à pesca sustentável do mundo. Em 2023, o Brasil reduziu o desmatamento pela metade em comparação com o ano anterior, condição que foi fundamental para que os produtos nacionais conquistassem mais 184 novos mercados. Um dos acordos mais recentes possibilitou a exportação de abacate para o Japão. E novos acordos para ampliação das relações comerciais e desenvolvimento de tecnologia estão em negociação com países como China e Arábia Saudita. Durante o evento, o Ministério da Agricultura também discutiu as consequências das queimadas que atingem o país. E anunciou que mais de 6 bilhões de créditos do Plano Safra poderão ser acessados por produtores de regiões afetadas pelo fogo. O governo federal também buscou quebrar barreiras nos mercados da Europa. É que o Parlamento Europeu aprovou um regulamento que proíbe a importação de produtos que vêm de áreas com qualquer nível de desmatamento, identificado até dezembro de 2020, o que pode gerar prejuízos para as exportações brasileiras. Por isso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entregou uma carta ao representante da União Europeia pedindo a revisão da lei. O Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura, protocolou um documento pedindo a suspensão da entrada em vigência dessa legislação, já que consideramos uma legislação arbitrária. O Brasil está disposto a discutir novos modelos e restrições à ocupação de novos desmatamentos. Nós estamos dispostos, nós queremos fugir da responsabilidade. E não vamos apontar o dedo àqueles que já fizeram também as suas ocupações sobre as florestas. Mas, quando esse assunto é tratado de forma unilateral, o Brasil não vai abrir mão da sua soberania. Nós vamos restringir a ocupação sobre florestas, mas porque nós queremos, não porque será imposto por outro país. Uma das alternativas para aumentar a produtividade sem ampliar o desmatamento é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Sustentáveis. O governo federal já está elaborando as regras e, a partir de 2025, vai disponibilizar crédito para os produtores que atenderem os critérios de sustentabilidade exigidos. O mundo quer mais produção com sustentabilidade. Na medida que um país tem produtos comprovadamente produzidos com alto grau de sustentabilidade, às vezes carbono controlado, baixo carbono, carbono zero, a sua aceitação no mercado, a sua agressividade no mercado mundial é muito maior. Então, a gente pode até se preocupar. Se a gente produzir demais, os preços vão baixar. Agora, se a gente produzir com os certificados de sustentabilidade, esse preço não vai baixar. Esse produto vai vender e o outro não vai vender. Então, é uma dupla vacina que a gente faz. Produzir mais, mas não de qualquer forma. E outro evento também relacionado ao G20, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro, foi a reunião ministerial do Grupo de Trabalho ligado à economia digital. Esse encontro foi presidido pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Entre os temas discutidos estão a inclusão digital e a inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável. O ministro falou sobre a importância das novas ferramentas para a desburocratização, a redução de custos e ainda para o desenvolvimento econômico dos países. Aqui no Brasil, estamos vivendo de maneira concreta esse processo de transformação proporcionado pela economia digital. O sistema de pagamento instantâneo, que nominamos aqui de PIX, lançado há apenas quatro anos atrás, já representa 40% de todas as transações financeiras do país, reduzindo os custos de transação. Já o comércio eletrônico brasileiro cresce a taxas anuais de dois dígitos, devendo chegar a 40% do total de vendas no varejo brasileiro nos próximos quatro anos. Um dos desafios é levar esse crescimento de forma sustentável a todos. Vamos falar de meio ambiente. A Gruta do Lapão, uma das cavernas mais visitadas do Brasil, que fica na Chapada Diamantina, na Bahia, vai ganhar um plano de manejo. O documento servirá para definir regras de uso da caverna para fins de turismo ou ação econômica. O objetivo é garantir a preservação desse patrimônio natural brasileiro. Segundo uma portaria publicada no Diário Oficial da União, a elaboração do plano cabe ao Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, o ICMBio, que deverá publicar o texto em seu site, assim que ele estiver pronto. E a Gruta do Lapão fica no município baiano de Lençóis. Então, vamos aproveitar para conhecer um pouco das ações do governo federal nesta cidade, com informações da plataforma Comunica BR. Vamos dar uma olhada no mapa, então. É o município de Lençóis, na Bahia. Tem uma população de pouco mais de 11 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Agora, vamos ver algumas ações que beneficiam os moradores do município. Na educação, você vê, o governo federal repassa R$ 188 mil por ano para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2.100 estudantes são atendidos. Já o Bolsa Família chega a quase 2 mil famílias de Lençóis. A cidade encontra ainda com 4 unidades básicas de saúde, com custeio federal aí, unidades básicas de saúde. Se você também quer saber um pouco mais das informações do governo federal, quais são as ações, o que eles estão fazendo em cada cantinho brasileiro, basta acessar gov.br barra comunica BR. E com mais de 8 milhões de atendimentos realizados, a plataforma Consumidor.gov completa 10 anos. Nesse período, se tornou um dos principais meios para a solução de problemas ligados ao consumo. O Consumidor.gov.br se consolidou como importante canal virtual de comunicação direta entre clientes e empresas quando existem conflitos na aquisição de bens e serviços. Criado em 2014, ele vem se mostrando ágil e eficaz na resolução dos problemas registrados por qualquer cidadão e ainda permite que o processo seja acompanhado diretamente pela internet. A plataforma conseguiu garantir que os direitos do consumidor fossem respeitados no Brasil. Eu considero a plataforma Consumidor.gov uma conquista da cidadania brasileira e me sinto, pelo fato de hoje estar à frente da Secretaria Nacional do Consumidor, me sinto muito orgulhoso de poder estar contribuindo para o aperfeiçoamento, não só da plataforma, mas de todo o fortalecimento de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Na comemoração do décimo aniversário, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, reforçou o compromisso com a proteção dos direitos do consumidor e com a construção de um mercado de consumo mais justo. E para isso, vem investindo na modernização dos canais de atendimento. Nos últimos anos, avanços tecnológicos já foram incorporados à plataforma para ampliar e agilizar o acesso ao serviço e garantir maior eficiência na resolução de demandas. Nós temos na plataforma do consumidor.gov.br um atendimento que ultrapassa 8 milhões de consumidores. Isso é motivo de comemoração. Nós temos uma resolutividade que ultrapassa 70% das demandas. Isso é motivo de comemoração. Muito tem se falado, e essa é uma temática da vez, quando se questiona o excesso de judicialização, a plataforma é um processo, é um instrumento de redução dessa judicialização. Especialistas e representantes do setor foram convidados para debater o futuro da plataforma, o uso de inovações como inteligência artificial e big data, e de que maneira esses instrumentos podem melhorar a proteção ao consumidor. A Senacom tem enviado todos os esforços em parceria com a subsecretaria de TI, para que ela continue evoluindo, para que ela continue atualizada e segura, garantindo aos usuários o serviço bem prestado. As autoridades regulatórias são fundamentais na sociedade, no desenvolvimento da sociedade de consumo. Por isso, é sempre muito importante ter pessoas capacitadas, técnicas, comprometidas, que consigam beber das melhores fontes de conhecimento. Depois da pandemia, o número de viagens feitas pelos brasileiros cresceu 71,5% entre 2021 e 2023. E do total de viagens feitas, 97% foram para destinos nacionais, movimentando 20 bilhões de reais na economia. Esses dados são do IBGE, da pesquisa PNAD Turismo. Pelo menos cinco vezes por ano, Eliene costuma viajar. Na maioria das vezes, escolhe o destino para apreciar a cultura local. Lazer, monumentos históricos, por exemplo, Minas Gerais, que a gente tem igrejas históricas, Piauí, onde a gente tem sítio arqueológico. Aqui, Brasília, que a gente tem o museu. Todos esses eventos, porque faz parte da nossa cultura e na minha função de professora, me auxilia muito. Tiago tem preferência pelos destinos nacionais. Minha terra natal, Belo Horizonte e destinos dentro aqui do Brasil. São Paulo, Sul, alguma praia. Já a Natália gosta de andar pelo mundo. Nem voltou de viagem e já está com as próximas cinco agendadas. Qualquer feriado eu dou uma escapulita. Assim, todo feriado. Eu costumo fazer em torno de seis viagens nacionais por ano. Eu gosto muito da questão das diferenças da cultura mesmo. Até no Brasil, a diferença das regiões. É como se a gente estivesse em vários países dentro de um país só. Em 2023, foram realizadas 21 milhões de viagens no Brasil. Um aumento de mais de 71% comparado a 2021, ano em que os embarques e desembarques foram afetados pela pandemia da Covid-19. Do total de viagens feitas, 97% foram para destinos nacionais, movimentando 20 bilhões de reais na economia. Mais de 85% das viagens foram motivadas por questões pessoais, sendo que a principal razão foi para se divertir. Esse aumento significativo pode ser justificado pelo fim da pandemia de Covid-19. Ou seja, o fim das restrições sanitárias permitiram o avanço do número de viagens realizadas pelos brasileiros. O lazer passou a ser o maior motivo das viagens das pessoas em 2023, deixando a visita aparente ou amigos em segundo lugar. A pesquisa mostra que em 19,8% dos 77 milhões e 400 mil domicílios visitados em 2023, pelo menos um morador declarou ter viajado no período. No Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, o número de domicílios em que pelo menos uma pessoa viajou foi superior a 25%. Já os estados com o menor número de viajantes foram a Mapá e a Acre. Entre as pessoas que viajaram a lazer em 2023, quase metade delas procuraram destinos com sol e praia. 22% preferiram a natureza ou aventura. E 21% fizeram escolhas baseadas na cultura e na gastronomia. O meio de transporte mais utilizado foi o carro particular e de empresa, seguido do avião e do ônibus. O fim das restrições sanitárias que fizeram as pessoas migrarem do uso do carro particular e de empresa, um meio mais exclusivo, para fazer as suas viagens, e migraram para os meios coletivos. É isso e o Brasil em dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana para todos nós. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto